Importunação sexual é um crime? Você sabia sobre esse assunto? Pois é, algumas mulheres aqui no município de Rolim de Moura já foram vítimas de importunação sexual. A gente vai conversar com o doutor Renato César Morari, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, para que você possa ter conhecimento. O crime de importunação sexual é um crime novo. Começou a vigorar a partir de setembro de 2018. Ele vem revogar uma contravenção penal, que é a importunação ofensiva ao pudor. O que seria a importunação ofensiva ao pudor? É o cidadão molestar a mulher, ou a mulher molestar o homem, ou vice-versa. Molestar alguma pessoa com uma conotação sexual. Chamar de gostosa, fazer aqueles assovios na rua, onde a mulher sempre se sentia constrangida. Essa contravenção foi revogada a partir do momento que se criou esse crime, em 2018, que é a importunação sexual. O que é a importunação sexual? É praticar qualquer ato libidinoso, sem a autorização dessa pessoa, para se satisfazer a lesiva própria ou de terceiro. Ou, ou seja, para se satisfazer o teu desejo sexual. Exemplo. A menina está andando na calçada, vem um cidadão de moto, vem e passa a mão nas partes íntimas, nas nádegas, no seio dessa mulher. Isso é o crime de importunação sexual. Tem outras maneiras também. Você está dentro do ônibus e se esfregar na mulher, ou ficar se esfregando na pessoa, isso também é importunação sexual. As vítimas, se sofrer qualquer tipo de crime, desse constrangimento, de imediato, se for na via pública, já pega as características desse cidadão, ou tenta detê-lo ali naquele momento, chama a viatura 190, está para registrar a ocorrência. Porque o crime é um crime de reclusão de um ano a cinco anos de prisão. Então, é um crime grave hoje, que está aí para proteger as pessoas com relação à sua vida sexual. Renato, o senhor, hoje o senhor é advogado, mas também já foi delegado, enfim, já atuou na polícia. Esse tipo de crime é comum acontecer ou, para o senhor, hoje é novo ver esse tipo de atitude acontecendo? O crime é novo, Mário. A importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal, muitas vezes, por ser uma contravenção penal e não tinha pena para ele, a pena dele era muito, muito baixa, muitas vezes as pessoas nem procuravam na delegacia, a não ser que fosse uma coisa que estivesse incomodando muito. Por exemplo, ficar mexendo com a pessoa, muitas vezes isso acontecia, homens ficam assediando ou mexendo com a mulher na rua, quando ela se incomodava muito, ela procurava a polícia para fazer o TC. Hoje, com a importunação ofensiva ao pudor, já não é mais termo circunstanciado. É inquérito policial, esse cidadão vai responder um processo crime e pode ser preso, pode ser até preso em flagrante delito, sem fiança, porque a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Então tem que tomar muito cuidado, porque é um crime que a gente vê no cotidiano da sociedade, que acontece, muitas vezes a gente percebe homens assediando ou tentando paquerar a mulher, mas de uma forma indelicada, com gracejos que não deveria fazer, e a mulher se sente muitas vezes constrangida, até muitas vezes sem ação, por isso que muitas vezes também não procura a polícia. Nesse caso, se a pessoa conseguir fotografar, anotar a placa, é de suma importância para ajudar? Sim, de suma importância. Hoje todo mundo tem um celular, se conseguir tirar uma foto da placa ou uma foto do cidadão, pegar as características dele, já de imediato ligar para o 9-0, para que a polícia possa tentar abordar e prender esse cidadão que está cometendo esse tipo de crime. Obrigado. Obrigado.